O presidente russo Vladimir Putin disse que o conflito na Ucrânia ganhou caráter mundial. Durante um discurso à nação, Putin citou os dois bombardeios ucranianos com mísseis americanos e britânicos. Segundo ele, desde o momento em que esses projéteis foram utilizados, o conflito na Ucrânia mudou de nível. O presidente russo não descartou atingir os países que forneceram armas a Kiev e disse que a Rússia está pronta para qualquer cenário. E um jornal alemão revelou que a Alemanha está se preparando para uma possível terceira guerra mundial. De acordo com documentos ultra-secretos, Berlim começou a fazer planos sobre como pode ajudar a enviar até 800 mil soldados da OTAN para a Ucrânia. O plano também detalha edifícios e infraestruturas específicas que devem ser protegidos para que possam ser usados pelos militares e como empresas e civis devem se preparar em caso de ameaça. Os documentos também apontam que a Alemanha está se preparando para enviar 200 mil veículos militares caso a Aliança do Atlântico Norte seja obrigada a se juntar ao conflito na Ucrânia. Quem chega para comentar mais sobre esse assunto é Manuel Furriella, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriella, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão Record News. Você acredita que a OTAN vá realmente se envolver de uma forma direta na guerra entre Rússia e Ucrânia? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Não, não acredito que nesse momento isso aconteça. Há uma leitura por parte da Rússia de que o apoio que a OTAN e os Estados Unidos, principalmente, dão à Ucrânia, estaria passando dos limites de que faria com que eles fossem considerados parte do conflito. Então, quando você tem um conflito onde partes apoiam, o apoio, segundo essa teoria, não pode ser de tal forma forte ou substancial que faça com que haja uma reversão do conflito, ou seja, que a Ucrânia vença por conta do apoio externo. Caso contrário, haveria a consideração de que estes que apoiaram também estão na guerra. Então, essa é uma teoria. Mas eu acho que, mesmo com esse escalonamento dos últimos dias, onde os Estados Unidos autorizou a Ucrânia a utilizar armas mais ofensivas diretamente contra a Rússia, que gerou essas respostas russas nos últimos momentos, isso faz com que haja um acirramento, mas não propriamente um embate direto, que a gente possa considerar aí uma guerra envolvendo outras partes que não as duas mencionadas. Além disso, há um compasso de espera em relação ao novo governo americano. E há uma tendência de Donald Trump de fazer com que haja uma desaceleração desse ingresso da Ucrânia na OTAN, e também, como ele tem uma proximidade com Putin e com a Rússia, que haja algum tipo, outro tipo de diálogo. Mesmo que, no final, o resultado não seja a favor da Ucrânia, o que a gente pode ter ou tem potencial de ter é um encaminhamento para uma solução do conflito atendidas várias das exigências russas. Ou seja, pelo menos, por enquanto, a gente não tem um encaminhamento no sentido de haver uma guerra de maior potencial ou envolvendo outros estados. De qualquer forma, né, Furriella, muitos países europeus ficaram em alerta, e alguns até temerosos, sobre um possível avanço russo além da Ucrânia. E olha essa notícia que está chegando aqui para a gente. Um programa da TV Estatal Russa exibiu um mapa que aponta cidades europeias que podem ser alvos de ataques nucleares russos. Os alvos seriam Berlim, Varsóvia, países bálticos, Paris, Bucarest e Praga, além das bases americanas na Alemanha. O programa também aponta que uma atenção especial seria dada à Grã-Bretanha, um inimigo tradicional da Rússia. O apresentador ainda disse que o Reino Unido está em um momento vulnerável, que apenas três mísseis seriam suficientes para causar um colapso na civilização britânica. Vale lembrar que ontem a Rússia, então, afirmou que dois mísseis de longo alcance, o Storm Shadow, produzidos no Reino Unido, foram disparados pela Ucrânia. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que o uso de armas ocidentais contra o país pode ser considerado, sim, um ataque da OTAN, Furriella. Esse é o ponto, essa linha tênue. Apoiar países em conflito traz um limite por parte de quem apoia. Então, o Ocidente teve potencial de apoiar a Ucrânia para resistir, estes dois anos, a guerra contra a Rússia. Caso contrário, ela já teria sucumbido, não sucumbiu no início, teve uma resistência demonstrada logo no início da ocupação, mas logo na sequência não teria fôlego para enfrentar ou para se manter em relação à Rússia. Tem se mantido por conta desse apoio. Agora, tem que haver um cuidado na hora do apoio para que ele não seja configurado como uma participação de terceiros, que era o ponto que eu estava levantando e que tem sido sempre o ponto de tensão. Mas eu acredito que esse aguardo do novo governo norte-americano é que vai ser o ponto nevrálgico. A partir dali, se houver algum encaminhamento de pacificação, a gente vai ter aí um cenário que, mesmo que a Ucrânia saia prejudicada, um cenário de pacificação. Caso contrário, a gente tem sim aí um problema de intensificação. Se os Estados Unidos mantiverem essa posição pró-Ucrânia, e pode ser que ainda com maior fôlego, o que eu duvido, acho que não é uma visão de Trump para essa situação, a gente tem um acirramento. Caso contrário, eu acho que talvez há uma chance de encaminhamento de resolução. Por agora, é retórica, são discursos fortes, mas eu acho que ninguém vai tomar uma decisão extremada antes da posse de Donald Trump. É, existe esse período, né, que a gente espera o que vai acontecer com a chegada do Trump de volta à Casa Branca. Agora, tem um outro ponto também que eu gostaria da sua análise, que é o seguinte, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia avisou os Estados Unidos com 30 minutos de antecedência sobre o disparo do míssel balístico hipersônico contra a Ucrânia. Segundo Dmitry Peskov, a Rússia mantém comunicação constante com os Estados Unidos sobre a questão das armas nucleares. Ele disse ainda que os Estados Unidos com certeza compreenderam a mensagem de Vladimir Putin. Ontem, o presidente Putin confirmou que disparou o míssel até então desconhecido pelo Ocidente. Ele pode carregar quatro bombas atômicas com capacidade de destruição bem maior do que as que destruíram Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. O equipamento pode atingir dez vezes a velocidade do som, equivalente a mais de 10 mil quilômetros por hora. O ataque teve como alvo um local de complexo militar industrial ucraniano. Putin confirmou que o míssel, que não carregava armas nucleares, foi testado na Ucrânia como resposta ao uso de projéteis fabricados nos Estados Unidos contra a Rússia. E, professor, eu acho muito importante, né, Furrela, a gente trazer aqui uma análise do que foi citado ontem, inclusive pela Rússia, sobre a não intenção de usar armas nucleares. Até porque nunca armas nucleares foram usadas, mesmo que táticas, em contextos de guerra, efetivamente. Ninguém sabe o que pode acontecer. Mas fica essa pressão, essa moeda de troca da Rússia ou de tensionar mesmo os países que apoiam a Ucrânia, não é? É sempre utilizado em forma de discurso, não é? Conforme você mencionou, a última e a única oportunidade na qual foram utilizadas as armas nucleares, e, aliás, muito menos poderosas do que aquelas que a gente tem hoje em dia, foi durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, atacando Hiroshima e Nagasaki. Então, de resto, essas utilizações, elas foram em testes, né? Então, não propriamente em conflitos ou para atacar um inimigo. Mas ficam se dando recados. Então, utilizaram um míssel com capacidade de transporte de ogivas, ou seja, de armamento nuclear, de alto poder destrutivo, para mostrar que há a possibilidade da utilização. Então, faz parte de um acirramento de discurso. Então, essa autorização que os Estados Unidos deram à Ucrânia para atacar a Rússia, utilizando armamentos que tinham sido doados, né, pelos Estados Unidos e outros países europeus, pegou muito mal, e a Rússia se sentiu ali pressionada a dar um tipo de resposta. Então, mandou um míssel que tem potencial de levar armamentos nucleares, mas, propriamente, não os instalou, não atacou. Mas fica o recado aí nessa guerra de narrativas. Agora, o porta-voz do secretário-geral da ONU disse que o lançamento do míssel balístico por parte de Moscou é uma evolução preocupante. Não deixa de ser, né, Furrela? O representante afirmou ainda que tudo está indo na direção errada. O porta-voz convocou as partes envolvidas a adotarem medidas urgentes para não escalar a guerra e garantir a proteção dos civis e das infraestruturas essenciais. Ele ainda reiterou o apelo feito por António Guterres para que a guerra acabe em respeito ao direito internacional. E o conselho da OTAN para a Ucrânia vai fazer uma reunião em Bruxelas para analisar o ataque lançado pela Rússia. O encontro vai reunir embaixadores e foi convocado pela Ucrânia após o ataque russo à cidade de Dnipro. Um porta-voz da aliança diminuiu a importância do lançamento russo e disse que a implementação desse armamento não vai mudar o curso do conflito nem impedir que os aliados da OTAN apoiem a Ucrânia. Qual a sua opinião, Furrela? Bom, o mundo viveu uma situação aí de choque com a utilização desse armamento. Mas era de se esperar alguma resposta russa, né, de qualquer forma. Agora, o conflito, infelizmente, para que ele tenha algum tipo de encaminhamento de resolução, ele vai trazer grandes prejuízos, principalmente à Ucrânia. A Rússia tem sofrido por conta das sanções. Acredito que ela não vai conseguir ser compensada em eventual acordo, mas ela vai tomar parte do território ucraniano, principalmente ali a região de fronteira, para ligar o seu território à Crimeia, né, que é a península que eles já haviam tomado em 2014 e 2015. Então, esse tipo de cenário, infelizmente, vai acontecer. A Ucrânia, ela poderia, caso quisesse, ter negociado ainda no primeiro mês do início da sua guerra com a Rússia, outros termos de acordo que envolveriam principalmente o seu não ingresso à OTAN. Hoje em dia, esse tipo de tratativa já não funciona mais. A Rússia não vai abrir mão de fazer alguma composição que não envolva entregar território adicional ao seu. Isso faz parte de uma estratégia dela, inclusive de acesso ao mar. Lembrando aqui que, apesar do território russo ser o mais extenso do planeta, é praticamente o dobro do Brasil, só para a gente dar uma dimensão de quão grande é a Rússia, ela tem vários problemas de acesso a portos, principalmente do lado ocidental. Então, ali se torna uma oportunidade, já que ela entrou no conflito por um motivo, que foi o de não permitir o ingresso da Ucrânia na OTAN, para não trazer os armamentos da OTAN para sua fronteira, se transformou em outro. Então, agora ela também quer aproveitar a oportunidade para tirar ou para tomar parte do território ucraniano e melhorar o seu acesso a portos, principalmente via Crimea. Agora, a China pediu moderação após Moscou lançar o míssil balístico com capacidade nuclear contra a Dinipro. E, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, todas as partes envolvidas devem manter a calma, promover o diálogo e criar condições para uma rápida concretização de um cestafogo. O Ministério também reiterou a posição pública da China sobre o conflito, dizendo que a crise deve ser resolvida por meios políticos para evitar a escalada da situação. A OTAN já chamou a China de facilitadora da guerra, acusando o Pequim de reforçar o setor de defesa da Rússia. A China negou o fornecimento de armamento. Qual a sua opinião sobre o papel da China nesse conflito? A China é quem alimenta o conflito. Em que sentido? Ela não aplicou sanções contra a Rússia, ela aproveitou a oportunidade para conseguir acesso aos vastos recursos naturais da Rússia, a gás, principalmente petróleo, e conseguir em preços muito beneficiados, com custos muito mais baixos. A Rússia ofereceu isso à China, não só porque ela precisa de divisas, mas também por conta de ser uma das únicas oportunidades que ela teria de se aproximar com a China e criar um contraponto ao Ocidente. Então, essa aproximação entre os dois é de interesse tanto da Rússia, que precisa das divisas, quanto da China, aproveitando os recursos naturais, mas também aproveitando para ter a Rússia no seu colo, dependendo do seu apoio. Então, se em algum momento a Rússia quiser dar um encaminhamento, aliás, a China, um encaminhamento de solução, ela tem essa condição, retirando os benefícios econômicos que tem oferecido a Rússia. Então, realmente, ela tem total relação com esse conflito, se beneficia dos recursos e, ao mesmo tempo, de aumentar seu poder geopolítico em cima da Rússia. A gente vai seguir sempre acompanhando. Muito obrigada, Furrela, pela análise. Um bom fim de semana para você. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.